Silogo Júnior, assessor de comunicação do 47º Batalhão da Polícia Militar, sediado aqui no município de Murié, Minas Gerais. São 20 horas e 45 minutos do dia 8 de janeiro de 2023. O objetivo deste vídeo é esclarecer a você, cidadão morador de Murié e cidades vizinhas, que está sendo veiculado nas mídias sociais um áudio alegando que houve rompimento de barragem em um município daqui da região e que este rompimento de barragem faria com que o nível da água do rio Murié subisse ainda mais. Então, neste momento, eu quero esclarecer a vocês que esta notícia é uma notícia mentirosa, que não houve rompimento algum de barragem ou de qualquer outro ponto ou fato que pudesse aumentar o nível da água aqui na cidade de Murié. O que está acontecendo agora neste momento é um período de estiagem e se assim permanecer, o nível da água tende a diminuir, tende a baixar e assim nós já teremos algumas ruas que serão liberadas, inclusive para trânsito. Qualquer dúvida, a Polícia Militar está à disposição de vocês através do número 190, a Defesa Civil Municipal através do número 199 e o Corpo de Bombeiros através do número 193.